Fala galera 4Knex, beleza? Bom gente, a gente já tá aqui na concentração preparando pra ir lá no maior comparativo de motos do mundo lá no Tuiuti, no Aras Tuiuti onde a gente vai pegar as motos lá da revista Duas Rodas pra gente testar e ajudar a escolher a moto do ano partiu, puxa logo essa vinheta meu irmão You got the whiskey, I know what you're there You got the whiskey, I know what you're there Mais chuva é prevista para o estado de São Paulo sul do Rio de Janeiro e do estado de Minas Gerais e o alerta é para várias pancadas de chuva que podem vir com forte intensidade no decorrer do dia A gente é motociclista Nutella E aí, tudo bom? Já que vai Beleza, valeu É nóis Já tem uns coleguinhas aqui É canal 4Knex Canal 4Knex É nóis que tá nessa chuva maravilhosa Fala galera, tudo beleza, tudo chique no último até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok porque eu tô no meio da chuva aqui, véi Tomara as coitinhas Olha lá E quem tá ali atrás? Olha que beleza Que Nutella, gente Motociclista Nutella é assim mesmo Vem com a gente que hoje é dia de duas rodas moto do ano E aí, Rafa? Fala galera, aqui ó Tô aqui dentro do carro colocando o macacão Cara, é um desafio isso aqui Olha, tá louco Mas o que a gente não faz pra pilotar umas motos na pista? Vambora galera E aí galera? Acabamos de sair aqui do briefing ali A salinha de briefing Mano, bem da hora A gente vai poder dar duas rodas completas Mais uma pra chegar no box Na moto E a gente tem que seguir o ritmo Por causa de segurança A pista tá um pouco molhada Mas ó Lá fora já estão as motos Tudo esperando a gente Você tá com medinho? Tô com medinho da Ducati Olha o Bob aí Tá preparado pra andar na SREG? Não Agora o Bob vai começar os testes dele ali Com a Royal Enfield Bom galera Tá aí o Bob andando na Continental GT Uma café racer da Royal Enfield Que é equipada com motor monocilíndrico De 535 cilindradas Com injeção eletrônica Mas que gera apenas 29 cavalos de potência Com torque de 4.4 kg Eu andei nessa moto Lá no Salão Duas Rodas E você pode ver esse vídeo Aqui em cima no card Eu e meu amigo Bob Tivemos umas conclusões Bem parecidas sobre essa moto Que mesmo ela tendo uma posição Bem agressiva de pilotagem E sendo uma café racer Ela não passa toda a esportividade Que ela aparenta ter Mesmo o Bob sendo um ótimo piloto Ele não tava conseguindo acompanhar O comboio na pista Por conta do motor da moto Ele não conseguia Ele tava dando o que a moto tinha E a moto não conseguia buscar As outras motos Mesmo ela sendo uma moto Com uma ciclística muito boa O motor fraco E os freios bem ruins Mesmo sendo da Brembo Não te deixam fazer nada Além de um passeio Pela tarde de domingo na cidade Então tá aí o pessoal Continuando os testes O Aras Tuiuti é um complexo Que possui duas pistas Uma off-road E um circuito fechado Ou um road Como choveu muito O dia anterior A pista off-road Ficou impossibilitada De ser usada Então todas as pessoas Que escolheram motos Exclusivamente off-road Como as Cross Precisaram escolher Outras motos Pra fazer o teste No meu caso E da Gi Que escolhemos a moto Surpresa da Honda Tivemos que escolher Outras motos Lá na hora do evento Pra substituir A moto surpresa da Honda Que foi revelado Lá no evento Que era a CRF250 Uma moto de Cross Eu substituí A moto surpresa da Honda Pela Sred 1000R E a Gi optou Pela Husqvarna Vitpilin 701 Uma moto café racer Que possui Um motor monocilíndrico Mais forte do mundo Depois dos testes A Gi teve a oportunidade De dar uma volta Na garupa De nada mais Nada menos Que Leandro Mello Conhecido por apresentar Essa reportagem Sobre motocicletas No programa Auto Esporte Da Rede Globo Infelizmente A equipe Colocou gasolina Comum Na sua Ducati Panigale 1299 O que causou Uma série De falhas No motor Então Bora de carona Com a Gi Na garupa De Leandro Mello De Leandro Mello De Leandro Mello Acho que colocaram Já desliguei tudo Ele foi gasolina comum Não tem eis Amor Primeiro Teó Ele foi O que Vitória And неё Eis Da Grande Flug Amigo Deux Ah Vamos lá. Nossa, que pariu, véi. Se eu andar, vai chorar. Beleza. Desculpa. Tranquilo, já deu pra sentir. Não deu, ela não tá abrindo. É, eu tô sentindo junto, véi. Tudo bom, véi? Tá falhando a moto. Já valeu, já, véi. Tá dando uma salhada, pioleu. Ela não tá... Ela não tá passando de 9 mil. Aí ela começa. E depois de ver ele pilotar, eu me empolguei e fui junto com o Bob andar nas motos mil e a Gi foi testar todas as motos que ela escolheu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como é que eu faço pra levar ela embora pra casa? Não. Puta que pariu, que mó delícia, véi. E aí E aí E aí Tchau, tchau